Olá, estamos aqui no quinto episódio do OCP Segurança para falar de um tema, digamos assim, muito polêmico. Recentemente, uma mulher foi estuprada e sofreu uma tentativa de homicídio em Jeraguá do Sul. O coronel Cusi, comandante do 14º Batalhão, a pedido do vereador Livramento, foi até a Câmara de Vereadores e falou corajosamente sobre a questão que não quer calar. A fala que não quer calar. Por que tem tantos poucos policiais em Jeraguá do Sul? E recebemos aqui essas duas pessoas que acabaram levantando essa questão. Primeiro, quero parabenizar, comandante, por essa fala tão corajosa e que atende aos anseios da nossa população, da população de Jeraguá do Sul. Obrigado. Vereador, primeiramente, quero te perguntar como é que chegou essa informação a você. Tu pode explicar um pouquinho do que aconteceu? Claro. Bom, no dia seguinte que aconteceu o caso de estupro e tentativa de homicídio, a gente estava em sessão, terça-feira, dia de sessão habitual, e no meio da sessão eu recebi uma mensagem de um munícipe, uma pessoa que eu conheço, dizendo que estava conversando com uma outra pessoa, que também é conhecido nosso, e essa pessoa tinha acionado a polícia militar antes do estupro ocorrer. Tinha acionado a polícia militar por conta de um indivíduo que estava com torno da zeleira, que estava com as mesmas características, mesma camisa que seria o autor do estupro. E eu respondi a ele, falei, poxa, será mesmo que foi isso e tal? Ele falou, sim, eu inclusive vi depois a mesma pessoa que foi identificada. E a polícia foi acionada uma... A polícia foi acionada um tempo antes do crime ter ocorrido. Aí eu digeri aquela informação, ele me mandou o print da ligação da polícia militar, e eu falei, cara, que M, né? E eu fui conversar com o Cuse, para ver se ele já sabia da informação, para ver se realmente a polícia não tinha ido até o local, ou o que tinha acontecido. Porque uma informação dessa é uma informação muito grave. A polícia não ter chegado a tempo, sendo que possivelmente poderia ter chego para salvar aquela mulher, aquela vítima. E aí o resto é história. A resposta que o Cuse me deu talvez foi a pior possível. Não deu tempo para chegar. Não deu tempo porque não tinham policiais suficientes. Essa é a verdade. Comandante, é bom frisar que o policial militar que trabalhar em Jaraguá do Sul, ele tem uma proatividade enorme. Só que essa proatividade tem limite. E quando o policial está em atendimento, está buscando ali atender o anseio da população, ele está com várias outras demandas. Tem uma fila de ocorrências. O 190 não para. E depois que... Quando chegou essa informação aí do cara suspeito, há outras ocorrências aí na fila que, diante de uma constatação de uma suspeita, são mais importantes, né, comandante? Sim, Cláudio, o que eu vou te falar? Nós temos um perfil profissional diferenciado. Isso foi construído a longa data. Desde que eu cheguei aqui pela primeira vez, em 2002, uma característica do 14º Batalhão foi a questão da capacitação do efetivo, a preocupação com a capacitação continuada do efetivo. Uma outra característica bem marcante do nosso efetivo é a proximidade com a comunidade. A comunidade confia muito na gente. E confia muito porque a gente entrega muito. Obviamente, é uma característica do munícipe, é uma característica da nossa região. Os municípios que são abarcados pelo 14º Batalhão, eles são municípios povoados por pessoas, em sua esmagadora maioria, trabalhadoras, honestas, proativas. A gente vê o associativismo, o cooperativismo como marcas da nossa comunidade. E o policial militar que serve nessa região, naturalmente, ele reflete isso. O que é o policial militar? É um reflexo direto daquela comunidade. Por muitos anos, e até o momento atual, os nossos índices criminais têm sido reverenciados, eles têm sido ovacionados em alguns momentos, com homenagens, inclusive, Cidade Mais Segura um ano, Cidade Mais Segura outro ano. E em vários outros rankings, quando se traz a questão ordem pública, segurança pública, e eu sei que em outros segmentos também, Jaraguá do Sul, principalmente, dentre os cinco municípios que o 14º é composto, Jaraguá do Sul especialmente se destaca muito. Naturalmente, o nosso efetivo também se destaca. Quando nós comparamos o nosso perfil profissional, o número de ocorrências que nós atendemos, a forma exitosa com que nós traçamos e são executadas as estratégias, o planejar e executar aqui vai muito bem, por conta da tropa. Esse perfil profissional é realmente um diferencial. E, por óbvio, estamos historicamente no pior momento de efetivo do 14º Batalhão. É uma coisa que vem de uma década atrás, ou são sistemáticas baixas ali, aposentadoria. Em 2002, eu cheguei aqui em março, foi quando a terceira companhia do 8º Batalhão, que era Jaraguá do Sul, subordinada ao 8º Batalhão, Joinville, transformou-se no 14º Batalhão. Nada a importância e relevância da cidade, o crescimento da cidade, nós tínhamos algo em torno de 110 mil habitantes. Já estava mais do que na hora, né? E o Batalhão recebeu um aporte de efetivo por conta dessa alteração de companhia para o Batalhão. Foram policiais selecionados até meio que aqui, né? Foram formados em Florianópolis, né? Foram. Mas foram dois pelotões formados em Florianópolis. Antes disso, as formações eram aqui. Em 2002, especificamente, quando o Batalhão foi constituído, o Batalhão tinha um efetivo de 267 policiais. Considerando os números atuais, a gente está falando já de 175, mas mais para 173. É uma baixa grande, a gente... Pensar que a cidade que tinha 110 mil habitantes hoje está batendo em 200 mil, pensar na multiplicação da frota de veículos, pensar no perfil, o quão a cidade deixou de ser provinciana e o quão ela está crescendo e trazendo pessoas, circulação de... O público flutuante aqui tem sido cada vez maior. Pessoas que vêm fazer negócios aqui, que vêm de fora, não só de fora de Jaraguá do Sul, não só de fora de Santa Catarina, como de fora do Brasil. A gente tem um trânsito de pessoas muito grandes aqui fazendo negócios. Graças a Deus, a cidade é pujante. E essa prosperidade traz, na verdade, mão de obra qualificada. Pessoas que vêm atrás de um sonho, de constituir uma vida diferenciada. Isso é muito positivo para a segurança pública de uma forma geral, para a ordem pública de uma forma geral. Só que esse crescimento, ele traz naturalmente alguns problemas. Eles são residuais? São. Eu sinceramente não acho que essa nossa conversa aqui, e que a minha fala na Câmara, e que outra conversa que façamos, ela deve ter aquele ar de mensageiro da agonia. O cara que vem para trazer o pânico, vem para a notícia, é o semeador de susto. Deixar todo mundo desesperado para vender o peixe da polícia como salvadora. Não importa se alguma. O ideal seria uma sociedade sem polícia. As pessoas são tão mordeiras que elas não precisam daquilo. Só que como é que a gente vai conceber isso? Não, não tem como ter uma utopia dessas. Difícil, né? Muito difícil. Então, por mais que nós tenhamos aqui munícipes ou pessoas que por aqui passam, via de regra, sua esmagadora maioria é ordeiras, eventualmente, eventualmente, a verdade é essa, bate a nossa porta. Um é um monstro, eventualmente uma quadrilha, eventualmente marginais um pouco mais mal intencionados, um pouco mais bem preparados. E, rotineiramente, nós temos um volume de ocorrências crescente por conta do aumento da cidade. Então, acidentes de trânsito, pequenos desentendimentos, o veículo estacionado em frente a uma garagem impedindo a entrada e saída de uma pessoa para o trabalho. Tudo isso gera a ligação ao 190, a busca pela polícia militar para o restabelecimento da ordem. Seja num ato de incivilização, os mendigos ali, os moradores de rua, fazendo um churrasco no meio de uma praça, isso gera o acionamento da PM. Um outro mendigo urinando em via pública, um outro morador de rua consumindo bebida em via pública e importunando pessoas menores de idade, pedindo dinheiro, tudo isso gera o acionamento da polícia militar, fora o consumo de entorpecentes, fora os pequenos furtos. Obviamente, essa mobilização rotineira é algo que custa muito caro para a instituição, que tem uma capacidade a nível de recurso humano, não recurso material, mas o recurso humano hoje... A gente está muito bem servido aqui em Jaraguá. De recurso material, a gente está muito bem. De recurso humano, nós temos consideráveis dificuldades. Então, nós precisamos ser muito inteligentes no emprego desse recurso. O policial, para começar, o policial militar, ele custa caro para o Estado. A formação, a manutenção... Eu sou muito reticente nisso, quando as pessoas começam com esse pedido desenfreado de aumento de efetivo, e pensando como cidadão e não como comandante, a gente tem que reconhecer que segurança pública custa caro. Então, vale muito mais a pena você refletir na evolução de uma nação para que ela transgrida menos, e aí sim, a polícia pode focar a sua atenção, não naquelas barreiras ou blitz, por amostragem, vai abordando todo mundo, atrapalhando a economia, atrapalhando a cidade. Não, 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 não. Na criminalidade em si. Polícia é para quem precisa. O criminoso. É até interessante eu falar isso, eu posso... A frase vem de uma música, mas é. Que critica, mas é. Mas é. Mas é. Mas é. Ela tinha sabedoria. Polícia é para quem precisa. Então, se você orbita em nações desenvolvidas, você não vê esse Estado policialesco, essa necessidade de ter ali, não, não, não. Ele tem mais locais, um pouco mais de policiais por conta da frequência de mais turistas, mas dia de rega, o policiamento, ele vai atuar, quando necessário, quando requisitado, atrapalhando o mínimo possível a vida em sociedade, porque aquela sociedade pouco precisa, pouco demanda. E quando precisa, entende, abre espaço, apoia. Isso acontece na nossa região. Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba, Chirêder, Corupá, eu comandei também São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre, é muito parecido também, é similar, tem suas diferenças, mas tem muitas semelhanças. São locais onde a comunidade apoia a polícia, as instituições, elas apoiam a polícia, todo mundo quer ver a coisa funcionar, a coisa dar certo. Só que nós estamos, sim, numa decrescente de efetivo considerável, isso nada tem a ver com a atual gestão do Estado, não estou falando do governador em exercício, e seria irresponsabilidade minha também botar a culpa nos que passaram únicamente, para não falar nada do governador atual, eu vou só falar dos que, não, não é isso, é uma coisa que tem que ser discutida com seriedade mesmo, com técnica. Quando eu entrei na polícia, nós tínhamos mais de 11 mil homens na ativa, estou falando da polícia militar do Estado como um todo, hoje a gente tem menos de 9 mil policiais na ativa, estou falando de Santa Catarina, então assim, nós sabemos, e é uma informação que o nosso atual comandante-geral dissemina, nós sabemos que tudo que deveria ser apresentado foi apresentado e foi muito bem recepcionado pelo governo, que já se prontificou em acelerar o processo de inclusões. Mas aqui, esse concurso que era para começar em março, agora, uma movimentação da justiça por conta da questão do STF, da STF, a questão de entrar ali mais mulheres, mais mulheres, ou equalizar, ou, enfim, essa é uma fala delicada, mas o nosso serviço ele é ele é extremamente complexo quando a gente pensa nessa questão aí das igualdades, uma lógica natural, a rigidez física necessária pela atividade policial, você pensa num policial, você pensa nele tendo capacidade para correr atrás de um bandido, pular um muro se precisar, entrar em luta corporal com ele para proteger ele de uma pessoa mais fraca, embater um covarde, para isso ele tem que sobrepujar, ele não pode perder, esse cara tem que estar bem fisicamente, estando bem fisicamente ele tem condições de treinar uma arte marcial de forma sistemática, tem condição de sustentar o seu armamento, de se manter equipado por mais tempo, com uma melhor cognição, independente da questão do desgaste físico. E nós sabemos que naturalmente, via de regra, salvo exceções, homens são mais fortes que mulheres. Então, nós temos excelentes policiais femininas no nosso meio, mas se a gente for avaliar o médio e longo prazo, as mulheres tendem a ir migrando para atividade administrativa, extremamente importante, mas com menor demanda, para atividades de atendimento, então a maior parte das policiais femininas hoje do batalhão, elas estão nessas atividades, a menor parte está na atividade operacional. Isso é uma realidade? São excelentes profissionais? São. Nós contamos com excelentes profissionais, importantíssimas, mas a gente percebe que dificilmente eu vou ter uma policial feminina que vai ficar como, por exemplo, o sargento Guimarães, ao qual presto aqui a minha maior admiração, homenagem, foi para a reserva há poucos dias atrás, o Guimarães começou e encerrou a carreira dele na rua. O Waldman. Na rua. o Waldman, o Guimarães fizeram uma diferença, profissionais que fizeram uma diferença, que ajudaram a construir essa realidade que nós estamos vivenciando hoje. Mas tiveram que fazer muita força, tiveram que mobilizar muita gente, tiveram que efetuar disparos, tiveram que lidar com vários problemas, com a pressão psicológica de ter que lidar com situações adversas em inúmeras situações. A gente percebe que essa questão, eu acho que foi muito acertado na minha concepção, o percentual instituído pelo comando geral e muito errado, típico de quem não vivencia a realidade das ruas, essa questão de achar que tem que ter o mesmo número ou correr o risco daqui a pouco de termos um concurso, por exemplo, onde muito mais mulheres entrem. As mulheres são bem-vindas na polícia militar, são muito bem-vindas. várias fazem um excelente trabalho, só que a maior parte da demanda ela é operacional, a menor parte é administrativa e nessa maior parte operacional nós percebemos, há uma experiência que eu tenho, passei de 26 anos de polícia, vi muito isso acontecer, a durabilidade do homem na rua é muito maior. A gente tem a Luizy, né? A Luizy é eu, uma expoente fora da curva. E foi a primeira catiana, fora da curva, mas a primeira catiana em quantos anos de bop. Exatamente. E lembrar, a gente tem que lembrar de mais coisas quando vai falar da Luizy. Quando ela ingressou na PM, o que ela era antes de ingressar na PM? Ela era uma atleta profissional de futsal. Então ela era extremamente bem-condicionada fisicamente. Logo na sequência, ela tinha, e ela tem, mas ela já tinha, uma mentalidade de combate diferenciada. Ela se formou, a primeira coisa que ela pediu foi para ir para o Canil. E eu passei uma especializada e eu participei de alguns treinamentos com ela, uma mulher braba, rústica, sem frescura nenhuma, pré-disposta a fazer o que tinha que ser feito para prestar um bom serviço. Então se qualificou, ela era extremamente assídua na musculação, na corrida, lidava com armamento com tranquilidade, não tinha nenhum tipo de melíndio nesse sentido, ela é uma exceção. A gente tem que tomar muito cuidado e as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos assistir aqui em algum momento, elas têm que lembrar que a polícia militar não pode ser encarada como um emprego. É uma carreira, uma vocação. A pessoa tem que ter vocação. Então assim, todas as profissões têm o seu desafio. A gente não quer que ninguém escolha, vamos lá, a magistratura, o ministério público, o que quer que o valha, sem ter vocação. Nós não queremos isso. É muito bonito quando as pessoas se encontram. O vocacionado ali acaba estando empregado naquilo em que ele tem os seus talentos, as suas aptidões. Mas a polícia militar não é difícil. É a instituição legitimada por uso da força. Eu estou falando, isso está no texto legal, responsável pela preservação da ordem pública. É a Constituição, falando. Claro. Então assim, como é que você vai conceber as pessoas que estão, e algumas pessoas infelizmente nos procuram pela carreira. Ah, porque aposentam um pouco mais cedo. Ah, porque, sabe, o pessoal fala às vezes, ah, os prerrogativos, os privilégios da profissão. Olha, se eu conversar com um policial de rádio e patrulha depois de cinco anos de rádio e patrulha, eu quero ver ele se vangloriar das benesses que ele tem para ser policial militar. Não é tão fácil assim como as pessoas pensam. E aí a gente acaba vivendo uma incongruência. Pessoas que queriam muito estar aqui entre nós, mas que eventualmente não conseguiram se preparar tão adequadamente, estou falando do concurso público especificamente, elas não conseguiram estudar porque já estavam trabalhando, já tinham família para sustentar, mas que eram vocacionadas e que fariam a diferença não conseguiram entrar e uma outra pessoa que não tinha vocação mas que tinha condições melhores de superar as barreiras do concurso acaba entrando. Isso ocorre? Ocorre. Na nossa região é exceção? É exceção. Por que exceção? A demanda é muito alta. Nós trabalhamos muito. Então, via de regra, quem não suporta essa demanda acaba pedindo baixa. Ou indo para outro, migrando para outras unidades onde a demanda é diferente. Nós temos uma demanda muito grande sim e nós buscamos honrar essa demanda. Então, quando há uma solicitação, por exemplo, na igreja do bairro tal vai ter uma pastelada, festa do pastel. A gente sabe que essa festa vai ser tranquila, que não vai ter nada, mas o responsável pela festa solicitou a presença policial. Bom, tem como vocês passarem aqui, fazerem uma ronda, ficarem aqui. A gente faz um esforço muito grande para pelo menos a guarnição passar por lá e falar com ele, ó, gente aqui se precisar de R$790. A gente faz um esforço muito grande para isso. Esse custo é muito caro para a gente. Agora eu não estou falando desse custo, estou falando do custo do recurso humano. Você tem que pensar no nosso efetivo dividido. Nós temos escalas de serviço, nosso trabalho é de outurno, a gente não consegue juntar todo o pessoal, olha só, que legal, né? Todos esses, quase 200 policiais trabalhando no mesmo turno, olha que força motriz, todos eles na rua, quando me perguntam sobre guarda municipal, eu falo, a ideia é contratar quantos? Ah, 30? Vai ter 24 horas? 30? Isso, vai ter interrupto? Sim. Então assim, é muito complexo falar sobre isso, mas respondendo a tua pergunta, sim, a gente está num momento que a gente entende que é um momento crucial. O tamanho da cidade, o volume de ocorrências e a quantidade de efetivo está em teste. Esses fatores hoje nos colocam em xeque. A gente está utilizando o máximo de estratégias, otimizando o máximo do nosso recurso humano, trabalhando com o máximo de... dando o nosso máximo, sendo bem direto. Acabei de vir de uma reunião, inclusive, com pessoas que têm curso como instrutor PROERD, mas que não atuam no PROERD, incitando eles a me auxiliarem, porque a gente, no atual momento, a gente não vai conseguir dar andamento ao programa, esse ano. Mas eu pedi a ajuda deles, a gente fez algum... O Coronel Alenio está nos ajudando nisso, falando... Está lá em Florianópolis, inclusive, tratando com uma instrutora para fazer uma... uma espécie de revitalização desses instrutores que não estão mais na atividade, mas que tinham uma capacitação inicialmente, para ver se a gente faz com que o programa continue, e essa é uma das nossas frentes. Quando a gente fala das redes de prevenção, são várias frentes. Quando a gente fala da repressão, são várias outras frentes, as modalidades de policiamento. Então, é uma atividade... É uma atividade naturalmente complexa. Enquanto... E não me entendam mal aqui, pelo amor de Deus, mas enquanto um professor, que é um profissional essencial, mas ele lida com uma transformação que ela é toda positiva. Ele encara uma sala de aula que é difícil, que é duro, pode não ser bem reconhecido. Isso é uma questão de cada um que vai fazer a sua avaliação, mas de que ele entra e ele transforma aquele aluno. Ele começa de um jeito e o aluno acaba de outro jeito, com mais informações, com uma série a mais, mais próximo de uma graduação. O policial militar, quando dá tudo certo, tem um lado ali que está odiando ele. É o lado do conflito, né? E o lado que foi bem assistido por nós sofreu provavelmente o maior trauma de suas vidas. Eu vou deixar claro aqui. Pensa numa pessoa que teve sua casa assaltada, que liga para a polícia e a polícia se desdobra para chegar lá o mais rapidamente possível, inclusive abandonando o atendimento de ocorrências que estavam em andamento. Ela chega no local e prende esse marginal, esses marginais em flagrante. Mas já foi, né? Não, mais do que isso, né? Mais do que isso. A família que ligou ou o vizinho que ligou e que teve aquele resultado, o resultado melhor esperado, marginais que transgrediram presos. Ela vai lembrar daquilo positivamente. Pô, que legal, que a polícia entrou aqui, pulou o muro, deu o tiro, derrubou um, prendeu o outro, gemou, fez parro, os caras, os vagabundos se deram. Olha, a maioria não, a maioria vai ficar só com trauma. Dentro da nossa casa aconteceu aquilo, vou pensar em vender o imóvel, a gente vai ter mudado aqui, não dá mais. Então, a imagem das pessoas que foram bem atendidas por nós já não é fácil. E o outro lado? E os marginais que foram presos, capturados ou mortos? E a família desses marginais? Essas pessoas acabam se tornando o quê da polícia? Não, benquistas, não... Então, assim, é uma atividade que você tem que ter uma coisa que a gente fala, né? Que é a predisposição natural à violência. Eu tenho, o Bursi tem, nós temos predisposição natural à violência. Nosso rádio patuleiro, o pessoal do tático, nosso prefeito do canil, o policial militar tem que ter predisposição natural à violência. Mas como assim? Porra. Não, não. Nós somos violentos. Controlados. Exatamente. Para controlar as pessoas que são o quê? Covardes, mentalmente perturbadas, os loucos que atentam contra a segurança das pessoas que não têm essa condição de se defender. Então, dessa forma, nos utilizando desses profissionais, a gente consegue manter os índices criminais aceitáveis. E até o momento a gente tem sido muito exitoso. Contando com a comunidade? Sim. Se nós não contássemos com a comunidade, não sei onde estaríamos. A comunidade é essencial nas informações. É quando o vereador Rodrigo Livamento cita do munícipe que o procurou aqui quase que para um desabafo, que foi acionado e a guarnição não chegou a tempo. É verdade. Isso nos dói por demais. O batalhão ficou praticamente em luto, em sofrimento. Imagina, um estupro, daquele tipo, do tipo mais terrível que pode acontecer. Uma mulher que lutou para não ser estuprada e que percebeu a presença do marginal que ligou para o marido e o marido foi ao socorro dela. E um cidadão de bem identificou aquela situação estranha. O indivíduo alterado com a tornozeleira, ligou para o 190 e a guarnição não chegou a tempo. Se isso não é um fracasso, eu não sei o que pode ser classificado como fracasso. Nós fracassamos. Eu, como comandante de batalha, eu fracassei. Nós fracassamos. A gente reconhece isso. Mas chegamos num ponto que, claro, eu recebi uma informação, só para fechar essa linha de raciocínio, eu recebi uma informação muito pertinente de pessoas maduras que nos procuraram e falaram, olha, se Jaraguá do Sul tivesse 50 viaturas, ainda assim, não cobriríamos todos os bairros, todas as esquinas. É um oportunista, né? Sim. Eu falei, eu concordo. Eu falei, eu concordo. Não é o número de policiais que vai, somente, né? Somente que vai resolver essa questão. Mas nós temos já uma comunidade madura, mas já temos uma comunidade participativa. Nós precisamos de um pouco mais de policiais, sim. Pelo menos um pouco mais de policiais, sim. Por isso eu incitei nossos nobres vereadores aqui a lutarem por isso, a lutarem de forma diferenciada, não só escrever um documento, não só apresentar isso para alguém, mas a lutarem mesmo, a se articularem junto com nossos representantes, nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, mostrar a importância de manter a cidade no mínimo na condição que ela está. porque o que a gente vê ao longo dos anos, nada tem a ver com a administração atual, ao longo dos anos a gente vê que a nossa legislação tem apresentado desafios muito grandes para a gente. A interpretação que é dada a essa legislação tem tornado o nosso serviço muito, muito, muito difícil. Alguns policiais, excelentes policiais, começam a cansar, a se frustrar. Então nós temos que resgatar a mentalidade deles de fazer o que tem que ser feito pelo povo, porque nós moramos aqui, pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, porque parece que tem alguém lutando contra, a gente sente isso no nosso dia a dia, nas condenações, nas responsabilizações, nas notícias de fato que vêm do Ministério Público para a gente apurar. Enquanto a comunidade apoia, quer que prenda, quer que bata, quer que mata, é a nossa comunidade, quer que resolva. Intolerante com relação ao criminoso, a quem não presta, ao louco, nós não temos, né? Manicômio judicial para internar esse povo. Não existe mais. Nós não temos. Colar e Santana... As penas são pífias, a progressão de regime é absurda, saidinhas e concessões, é um troço ridículo, ridículo, é um deboche, é um absurdo. Eu como pai de família, eu acho um absurdo, e a gente vivencia isso, e vários policiais começam a cansar, começam a... Tá, mas calma aí, daqui a pouco eu vou perder o emprego, vou ser responsabilizado, eu vou perder o emprego, vou comprometer o sustento dos meus, porque eu não tenho uma retaguarda. E, ainda assim, essa simbiose entre o bom cidadão jaraguaense e o bom policial proativo faz com que nós tenhamos excelentes índices, o que, infelizmente, acaba batendo em várias gestões, e as gestões encaram o Jaraguá do Sul como, não, lá está dando conta com menos, lá está dando certo, então vamos, de novo, direcionar recursos para outro local que está mais problemático. A gente sofre isso. Livramento, a tua luta por aumentar o efetivo de Jaraguá do Sul, ela não se restringe a essa atuação na última sessão da Câmara de Vereadores. A gente já cobriu uma baixa assinado entre todas as autoridades da região. Você foi em todos os lugares, bater na porta de todo mundo para fazer, para unir forças, para fazer um apelo ao governo do Estado para que aumentasse o efetivo na região. O ACP, inclusive, apoiou essa iniciativa, mas parece que não se dá atenção para isso. O comandante Cuse foi muito feliz quando esteve lá na Câmara de Vereadores e falou que, apesar das nossas divergências políticas, isso é natural dentro do campo que nós estamos, a comunidade de Jaraguá do Sul é muito unida quando se fala de segurança pública. Isso a gente sentiu na mobilização que nós fizemos ano passado. todos os vereadores assinaram a mobilização. Todos os prefeitos da região, inclusive aqueles que foram presos, participaram da mobilização porque entendiam que a causa era nobre. Todos os deputados federais, estaduais, as principais entidades da nossa região, todos os canais de mídia assinaram e participaram, se engajaram em torno do pedido de mais efetivo policial. Infelizmente, nós ainda não tivemos o resultado positivo, como o Cuse mesmo falou na sessão da Câmara. e ele também foi muito feliz em dizer que por conta dos índices de segurança e por conta da eficiência da polícia militar aqui de Jaraguá do Sul, nós acabamos sendo vistos como aquele que não precisa. É algo parecido com o Pacto Federativo ao nível Brasil. Santa Catarina dá recursos para Brasília, mas não retorna. Não retorna quase nada, né? Não retorna quase nada. E eu recebi uma ligação há um, dois dias atrás de uma pessoa ligada à Secretaria de Segurança Pública do Governo Estadual dizendo o seguinte, não, mas o pessoal aí parece que não faz BO porque os índices de homicídios são baixos, os índices de roubo são baixos e vocês querem mais policiais. Eu falei, como assim? Então a gente precisa baixar os índices para conseguir mais policiais? O jaraguaense precisa ver a sua segurança ir por água abaixo para depois receber o efetivo que é merecido? Não, isso não é aceitável. isso é contraposto com o discurso de ah, então a gente os índices de vocês são muito bons e a gente não vai enviar policiais. É quase como se eles estivessem dizendo para esperar que nós baixássemos o nosso índice de segurança para receber os policiais devidos. Isso me desculpa, nós não podemos aceitar, nós não podemos normalizar esse tipo de discurso. Por isso que colocar abertamente, de forma transparente e corajosa como foi feito pelo comandante Cuse, a verdade, nada além da verdade de que está faltando o efetivo policial e o jaraguaense está sofrendo por conta da falta de efetivo policial e o criminoso está prevalecendo em muitos casos porque não tem como fazer milagre, é necessário, é necessário uma sensibilização política, sim, a culpa não é do atual governador, a culpa não é dos governadores que já passaram, a culpa é de todos nós e eu me incluo nisso, é de toda a sociedade que talvez não foi eficientemente, não surtiu medidas eficazes possíveis para que a gente resolvesse esse problema de cada vez mais a nossa população crescendo e a quantidade de efetivo policial diminuindo, porque tem cidades com menos da metade da população de Jaraguá do Sul que tem o dobro de policiais, isso é normal? Isso é aceitável? Isso é justo? Esse é o pacto federativo que a gente tanto reclama para Brasília, mas parece que a gente tem um outro pacto federativo que Jaraguá contribui tanto quanto outras regiões, mas acaba não recebendo a quantidade de policiais necessárias, isso não é justo, Cláudio, isso não é justo, por isso que a gente precisa mais uma vez reconhecer a fala corajosa, necessária e que representa aquilo que está engasgado em todo o mundo, em todos os policiais militares, em todas as pessoas de bem que entendem a situação que passa a segurança de Jaraguá do Sul, nós não podemos ser penalizados pela nossa eficiência, por isso o requerimento do comandante Cuse ir lá falar na Câmara, por isso que nós protocolamos uma audiência pública, por isso que a CIG está se mobilizando para tentar viabilizar hora extra de pagamento para os policiais militares, nós precisamos de uma resposta, o que eu acho que seria justo, merecido com o Jaraguá do Sul, é o comando geral da polícia do Estado ou o secretário da Segurança Pública se comprometer, poxa, a gente reconhece que a situação não está boa, talvez a culpa não foi nossa, foi dos passados que esqueceram, a gente não quer olhar para trás, a gente só quer ver o futuro, nós vamos nos comprometer que dos 500 oficiais que vão ser formados, 30 vão para Jaraguá num primeiro momento, mas que a longo prazo a gente vai repor a quantidade mínima necessária de policiais que a gente sabe que é justo, a gente só quer o que é justo, ou que de repente, poxa, a gente não vai conseguir chegar num primeiro momento, mas a gente vai ver aqui uma outra análise de possibilitar hora extra de policiais para ter mais efetivo na rua, como já foi possível antes em Santa Catarina, como é possível em diversas cidades do Brasil, mas que hoje, aparentemente, essa opção não está mais na mesa, nós precisamos de mais efetivo, nós precisamos de uma resposta concreta do pessoal lá de Florianópolis, porque não é justo com o pessoal de Jaraguá do Sul. Eu imagino, tu estavas lá no plenário, vendo o comandante Cuse dar um tapa na cara da sociedade, porque não dá e a fala do Cuse ela causa uma revolta não uma revolta contra a polícia militar, mas uma revolta contra esse sistema a favor da polícia militar, sabe? É uma revolta que a gente vê, poxa, a gente tem uma segurança de excelência, nós temos os melhores índices de criminalidade do país, nós temos uma polícia que é comprometida, que, olha, eu cubro segurança pública em Jaraguá do Sul há 10 anos. Faz tempo. Faz tempo. E eu não, não cobri um caso de corrupção dentro da polícia militar. Uma polícia militar que, quando acontece o cara que, ah, eu conheço fulano, cicrano, é a primeira a falar, é mesmo? então esteja preso. Nós nos orgulhamos disso. E leva a sério isso. Porque não tem amiguinho, não tem conhecido, não tem... que leva a sério o seu trabalho. E aí a gente está à mercê aí das decisões e isso não causa um desconforto, vereador. Demais. Quando a gente lê a decisão da magistrada que soltou o indivíduo que foi preso em janeiro de 2024, depois de pegar uma motorista feminina, agredi-la, roubá-la, ser preso por méritos da polícia, que fez muito bem seu trabalho, e ser solto e na decisão da juíza está escrito lá que o agente não representa risco para a sociedade. o mesmo agente que tinha acabado de roubar, agredir e possivelmente ter estuprado aquela motorista acabou estuprando a outra mulher. Não ficou três dias na cadeia, tá? Não ficou três dias. Então quando a gente fala em revolta, Cláudio, é isso que a gente sente. Um país que coloca um ex-condenado para nos presidir? Quais são os valores desse país? Quais são os valores dessa nação? Quais são os valores dessa sociedade? Eu acho que Jaraguá do Sul não tem esses valores e cabe a nós representar, no mínimo não nos calar. Aquele que sente pena dos culpados está atraindo os inocentes. dizia Ayn Rand. Nós não podemos aceitar, nós não podemos normalizar essa situação. Eu como vereador não posso mudar a lei penal. Gostaria, gostaria muito. Me compadeço, me sensibilizo com a fala do Cuse. Eu como vereador pouco posso fazer, mas vou fazer o máximo porque erra muito aquele que não faz nada por poder fazer pouco. E eu vou fazer o máximo que eu conseguir, mesmo não podendo fazer o suficiente para mudar sozinho a situação. Mas essa mobilização social é muito importante. E quando a gente fala em revolta, Cláudio, nos bastidores, é o meu primeiro mandato político. Quando a gente vê políticos negociando cargos, negociando benefícios partidários, negociando benefícios pessoais, negociando futuros arranjos políticos que não beneficiam a sociedade, eu me pergunto e se esses políticos fizessem o mesmo para brigar por mais policiais, para brigar pela saúde. são os políticos que escolhem quantos policiais vão fazer cursos, quantos... São esses que definem tudo. E o orçamento é limitado. O dinheiro é escasso, o dinheiro é um bem escasso. O dinheiro que falta para contratar policiais vai para outras áreas, muitas vezes por interesses políticos. E tem coisa mais importante do que a segurança das pessoas? Eu, como liberal, só acredito que a segurança, saúde e educação são prioridades. se essas áreas não estão sendo bem atendidas, então corta-se dinheiro das outras áreas, simples assim, porque não há nada mais importante do que essas três áreas. Não há nada mais importante para o cidadão jaraguense do que ligar para o 190 e saber que sim, tem uma viatura perto dele, sim, tem uma viatura pronta para atender ele. E nada mais esperador do que saber que não tem. Nada mais desesperador e que causa indignação e frustração a ciência de que nós merecíamos e que seria justo nós sermos reconhecidos e termos a quantidade mínima de policiais suficientes. Nós estamos muito abaixo da quantidade de policiais adequada, estabelecida por órgãos que fazem essa análise. Isso precisa ser dito. Não eles olharem apenas a métrica que eles quiserem para dizer que não tem a quantidade de roubos suficientes, homicídios, está baixo. Então vamos olhar a métrica, vamos olhar a quantidade de policiais de Jaraguá do Sul. Então em 2002 era bom ter 100 policiais a mais do que nós temos hoje. E agora a população subiu em mais de 100 mil habitantes e é normal a gente perder essa quantidade de policiais. Não é normal. Não é normal, Claudio. Eu fico feliz que eu não estou sozinho nessa luta. Eu fico feliz que os meus pares, quando a gente fala de segurança pública, lá na Câmara de Vereadores, todos os vereadores, os deputados federais, os deputados estaduais, os prefeitos, as entidades de Jaraguá do Sul se mobilizaram nessa causa. Mas é preciso que a gente não baixe a guarda até a gente ter as respostas que são justas. Cusir, esse demônio, esse mentalmente perturbado, eu cobri a primeira vez que ele foi preso. Olhei o relatório, vi que ele foi até Araquari com essa motorista de Uber e na volta ele simplesmente começou a usar drogas dentro do carro. e quando a motorista não achou aquilo normal, ele a atacou, a roubou e por, digamos assim, não sei se sorte, se por alguma questão alheia à vontade daquele desgraçado, ela conseguiu fugir e pedir ajuda. E a polícia militar foi lá e prendeu esse marginal. esse marginal. E conversando com o comandante Andrei, ele falou para mim, olha, isso não é a primeira vez, a gente, mês passado, a gente também prendeu um cara e o cara foi solto. e aí o cara voltou aqui e o cara cometeu o crime. E aí a gente começa a se perguntar, poxa, falta sensibilidade para entender que esses caras eles não estão aí para brincadeira, a polícia militar está preparada para isso, comandante? Olha, a gente está preparado para lidar com isso, sim, só que é difícil. A reincidência, a forma com que o marginal, o preso é tratado é algo que nos incomoda muito, não faz sentido, simples assim, não faz sentido. Mas a gente está preparado, a gente tem trabalhado a nossa mentalidade de uma forma esportiva, para deixar bem claro aqui, tem cara de deboche, mas não é, é a realidade. Como é que eu vou motivar um policial a prender o mesmo criminoso 10 vezes, 12 vezes, 50 vezes? Estamos indivíduos circulando na nossa cidade que tem 70 passagens, por furto. Como é que eu motivo o policial a prender de novo? É quase que uma modalidade esportiva. Fazer um ranking e um... É tipo, a gente brinca ainda, brinca, é uma expressão nossa de caserna, vamos dar ré na vagabundagem, vamos botar pelo menos uns passos para trás, pelo menos ele tem um pouco de desconforto com essa prisão, ele voltar a ficar mais uns dias lá, ele ter mais uma passagem, mas sente mesmo, quem sente mesmo uma prisão, quem sente uma notificação, quem sente uma abordagem policial é o estado de bem. Quando comete um erro e acontece, a gente fica num momento ali de descontrole, num momento de erro, uma face errática da vida dele, ele optou por uma coisa estranha e acabou errando. pode ser responsabilizado ou não, mas a gente sente a dor desse cara, desse cidadão, dessa mulher ali nessa situação. Agora, o marginal que é, o criminoso que ele é quanto mais, sociopata que seja, mas ele já identificou, o cara que faz a conta matemática mesmo, ele já identificou. O risco? É, vale a pena. Do jeito que eu sou, a boa vontade que eu tenho para estudar, para trabalhar é muito limitada, é um covarde, um fracassado, a predisposição que eu tenho para encarar um chão de fábrica, para encarar um chão de fábrica numa metal mecânica, numa têxtil, para encarar uma roça, para encarar um trabalho, ele não serve, ele não tem. Então, ele quer a coisa mais rápida e assim que eles se comunicam, eles têm aquela linguagem deles, aquelas gírias de vagabundo, a bandidolatria instalada há muito tempo aqui, a glamorização do crime, vários programas em rede nacional glamorizando essa escolha nefasta, essa opção bizarra pelo crime. Llamorização do crime através de músicas. Claro, claro, claro. Isso faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande para lidar com isso. Aqui, aqui nós somos muito assertivos, nós temos um olhar muito crítico e muito focado na questão da possível instalação de crime organizado. sempre foi uma prioridade nossa, desde sempre. Então, a gente tem inteligência focada nisso, nossas rádio patrulhas focadas nisso, existem policiais que são muito bons em botar traficante na cadeia aqui há muitos anos, graças a Deus, e aqui as células, as tentativas de se firmar o crime organizado aqui foram mal sucedidas, eles não têm capilaridade na sociedade, eles não são exemplo para ninguém. Em vários estados e municípios a gente vê que isso se inverteu, onde o traficante com dinheiro, com carro bom, com isso, ele é um exemplo de sucesso. Ele vira uma referência. Aqui não tem isso, graças a Deus o trabalhador aqui tem uma vida muito melhor do que o marginal porque nós nos concentramos em tornar a vida dos marginais aqui uma coisa realmente deplorável. Mas, independente do apoio que nós temos das instituições locais, do poder público em geral, local, das entidades privadas, das entidades de classe e do apoio massivo da comunidade que apoia mesmo. A comunidade aqui apoia mesmo a polícia. Você para e nem quer tirar foto com você, quer apertar sua mão, quer agradecer. Depois dessa minha fala na Câmara mesmo, a última circulação que eu fui para a rua, fui treinar, voltei, jogiu-jitsu, musculação, e eu digo, ah, é incomodante, o pessoal apoia, é bonito de ver a quantidade de mensagem que a gente recebe. O Instagram do batalhão, do 14º batalhão, recebe muita mensagem de reconhecimento, de valoração do nosso serviço, mas a gente precisa entender que a situação realmente, e Jaraguá é o que é por isso, até esse raciocínio de proatividade na antecipação ante o problema por vir, está todo mundo enxergando claramente que estamos vivenciando uma fase que nós chamamos de panela de pressão. Tem uma quebra de normalidade ali, e o cidadão claramente identifica. Está todo mundo vivenciando, tipo assim, a polícia está dando conta, está prendendo, mas esse estupro aqui não está fora da curva. Prenderam, mas aconteceu. E como é que fica aquela família? Esses moradores de rua no terminal urbano, eles não duravam tanto tempo, não era tão difícil assim de resolver esse problema. a ocupação de determinados pontos, a ousadia de alguns, ela não ocorria com tanta frequência. O tempo que eu estou esperando para ser atendido quando eu sofro um acidente e ligo para o 190, não é o tempo que eu esperava antes. Antes eu ligava, rapidamente chegava para uma conexão, fazia o boletim, fazia o boletim em alguns minutos, acabava. Hoje está demorando para chegar, tem gente desistindo de fazer o boletim, vou fazer online porque uma hora e pouco esperando, e a pessoa compreensivamente reconhece, imagino que seja uma ocorrência de pouca importância e que a fila de ocorrências está monopolizando a atenção das guarnições. Inclusive, foi o que aconteceu. As guarnições empenhadas com cada um, cada qual ali com a sua situação e o cidadão ligou para o 190 e falou, olha, tem um cara estranho ali, só que se recebe muitas ligações e caras estranhos em vários locais. Nós atendemos ao longo de um ano mais de mil solicitações de verificação, de averiguação, de abordagem a indivíduos em atitude suspeita. Uma comunidade que é extremamente participativa e eu fiz, inclusive, eu clamei na Câmara, eu pedi, eu pedi perdão para esse cidadão que nos comunicou e pedi para que ele não desistisse de nos comunicar e para que todo município que estivesse me ouvindo ali não desistisse de nos comunicar, mesmo que, porra, eu vou ligar e vai demorar ou não, não desistam. Não desistam. Nós não temos um policial em cada esquina, nós não temos um policial em cada bairro, mas nós temos cidadãos de bem em todas as esquinas, em todos os bairros. E a gente conta com eles. São os nossos sensores, são os nossos informantes, são pessoas que colaboram conosco desde muito tempo. Tem muita gente de bem aqui na nossa cidade que colabora há muito tempo com a PM. E é por isso que a gente continua vencendo? é por isso que a gente continua conseguindo controlar. Agora, claro, quando eu falo vencendo, o que que eventualmente o marido da mulher estuprada ou a senhora estuprada ali, o que ela está pensando? Imagina a raiva que ela não está ouvindo essa minha fala. estão vencendo? Destruíram? Nossa vida está em frangalhos aqui? Então, assim... Dificilmente ela vai se recuperar desse trauma. É extremamente importante que fique claro aqui que nós, do 14º Batalhão, não somos alienados. Nós sabemos diferenciar muito bem o que é ordem pública, segurança pública, o que são índices criminais aceitáveis, o que deve ser feito para se manter a vida em sociedade possível. O ir e vir para o trabalho, o ir e vir para a escola, a frequência na unidade escolar, a permanência no local de trabalho, o lazer, o passeio, o passeio no parque, a pedalada. E nós estamos inseridos em todo esse contexto. Nós somos incitados a estar presentes em todos os eventos. Agora, uma coisa é a ordem pública, a segurança pública e outra coisa é a autodefesa. Infelizmente, com dor no coração, porque como o vereador Rodrigo Livramento muito bem pontuou, nós fomos acionados, nós poderíamos ter evitado esse crime e não conseguimos, mas independente disso, tem que ficar claro para todo cidadão aqui, e eu respeito, nós temos um profundo respeito pelas pessoas mais frágeis, as pessoas que não têm nenhuma predisposição à violência e que não conseguem cogitar se defender. Elas não conseguem cogitar, elas não conseguem imaginar, mas como eu vou lutar com alguém, como que eu vou... Equalizar essa força. Exatamente. Você que é atirador sabe muito bem do que eu estou falando. Sim, a arma de fogo é o melhor equalizador de forças desenvolvido até o momento, é, essa é a verdade. Uma casa onde aquela família moradora daquela unidade tem uma arma de fogo é uma casa menos suscetível. Sim. É porque você não vê, à exceção do OCP e de mídias sérias, em muitos locais do Brasil, você não vê a divulgação das mais variadas situações de reação armada bem-sucedidas. Você não vê isso. Há um movimento contrário. Quando a reação armada não dá certo ou quando o resultado não é um resultado muito cartesiano, aí sim, é divulgado, não reaja, não reaja, não reaja, não reaja. Soldapai, se você anda armado eu não te quero mais. Isso foi campanha. Isso foi campanha de governo. Desarmamento está em andamento. Então sim. Todos nós fomos um pouco afetados. Afetados por isso, claro. Eu lembro, comandante, que eu cheguei em Jaraguá do Sul e eu fui entrevistar um oficial e ele me falou mas Cláudio, de onde que você tirou que a polícia militar fala para as pessoas não reagirem? O Sol da Paz. É isso aí? Dessa... E é óbvio, né, quando a gente fala isso daí daqui a pouco fica uma coisa, olha, o comandante está incitando todo mundo para a guerra, não está nada a ver com isso. todos os meus equipamentos eu tenho bastante eu tenho particularmente algumas armas e trabalho bem equipado e tudo que eu não quero é utilizá-las. Porque eu não sou um psicopata porque eu não sou um criminoso porque eu não sou um doente eu quero viver em paz porque eu quero é sentar no sofá ouvir meu filho contar as histórias do dia dele ouvir minha filha contar o que ela aprendeu na escola ouvir minha esposa ou falar para minha esposa não é mais desabafo esposa escuta e te orienta e comer a comida dela e estar ali junto com meus familiares estar num churrasco é isso que eu quero é isso que eu quero na minha folga e durante o meu serviço o que eu quero é chegar antes do crime acontecer é protagonizar ações de policiamento que façam com que o criminoso seja desencorajado a aqui permanecer ou aqui atuar porque entende que não é não é vantajoso para ele mas obviamente nós estamos preparados sim para lidar com o criminoso nas piores situações também ele que escolhe a condição que ele quer ser atendido se ele não quiser permanecer aqui na nossa região melhor para ele se ele quiser permanecer e tentar a sorte aqui na nossa região quiser ser preso ele vai ser preso e se ele quiser uma outra coisa ele vai ter também e nós estamos muito bem preparados para isso a gente não tem problema nenhum com isso a gente está bem alinhado com Deus inclusive nesse sentido não há problema você muito bem pontuou aqui nós não temos histórico de corrupção nós não temos a nossa comunidade aqui ela pode reclamar das multas que ela recebe mas não da propina que ela tem que pagar para não receber a multa e todo esse conjunto de informações que a gente está passando aqui é importante para trabalhar uma coisa que eu acho que é a coisa mais importante do que a gente falou até o momento que é o processo de desalienação algumas pessoas de forma na minha concepção equivocada eu combato esse tipo de gente são meus inimigos as pessoas que querem que o Estado tome conta de tudo que o Estado eu sou um ente estatal sou militar mas algumas pessoas entendem que o Estado tem que ocupar todos os espaços regular tudo dominar tudo mas pelo amor de Deus o que o policial o policial militar que entra de serviço ele deseja para o outro um bom serviço e deseja o que? Um serviço tranquilo que a vida em sociedade se mantenha tranquilamente que eventualmente a gente tenha que lidar com uma situação ou outra e quando o mais fraco precisar que ele se socorra da nossa presença e que a gente possa fazer a diferença episodicamente nos momentos de exceção não numa rotina não numa rotina estimulada por uma ideologia criminosa nefasta livramento acho que tu tem até que corroborar um pouco com essa fala do Cuse um Estado menos inchado é um Estado que trabalha melhor é o que a gente estava pedindo aqui saúde, segurança e educação é o básico é o que as pessoas precisam se for ver o modelo de Estado que funciona em países envolvidos são modelos de Estado enxutos onde as pessoas vivem melhor tem maior IDH onde elas ganham mais Estados enxutos esse negócio de o Estado querer fazer tudo é igual uma empresa que quer fazer tudo você vê a WEG produzindo carro você vê a WEG fazendo sofá não por que o Estado precisa ter fábrica de camisinha por que o Estado tem que ter o monopólio do refino do petróleo por que o Estado tinha que ter o monopólio das telecomunicações um celular não tinha celular na época tinha um telefone que custava mais de mil reais e depois que foi aberto para iniciativa privada tocar e a gente como bem disse o Cuse a polícia tem um monopólio do uso da violência e as pessoas são dependentes desse monopólio porque elas não tem opção nenhuma se não na autodefesa não tem uma segurança privada para ligar não tem infelizmente não tem e é privado de se defender e é privado de se defender só que o Estado não presta bem esse serviço como é que fica o cidadão ah eu não posso ter uma arma em casa feito o máximo possível para ser cada vez mais difícil ter uma arma em casa mas aí quando eu preciso da polícia quando eu preciso de uma cidade que tenha vários um efetivo policial decente esse mesmo Estado que quer fazer tudo não faz o básico não faz sentido então gente a gente finaliza o OCP Segurança agradeço ao presidente coronel Cuse comandante do 14º Batalhão Rodrigo Livramento vereador de Jaraguá do Sul pela presença de vocês e fica o recado gente cobre o seu político o cara que você votou ali na última eleição para deputado estadual ele tem parte nisso ele pode pode não ser os nossos dois deputados aqui da região você pode ter votado num deputado de fora da cidade cobre ligue para ele faça pressão porque Jaraguá do Sul precisa de mais segurança precisa de mais policiais nas ruas pode resver dito black Education ou de sabe pode que embora não tem